Salve galerinha aqui quem tá falando com vocês, é o Japinha hein galerinha, mais um item limited galera aqui, o GC galera Galera esse item já está disponível agora com 150 cópias, beleza? Pra pegar esse item pessoal, é aqui nesse mapa certo? Eu vou entrar aqui no mapa e vou explicar pra vocês o que tem que fazer pra tentar obter esse item, beleza? Então pessoal, não está aqui no mapa, o que a gente tem que fazer é o seguinte, deixar o like aí pra estar ajudando O Japinha, beleza? Muito obrigado aí pra quem deixou o like galera Galera aqui é o seguinte, o que você tem que fazer? Aqui tá aqui o item ó, pra resgatar ele você precisa de 300 tickets, beleza? Eu tenho aqui 27 tickets, como que ganha tickets? Galera não é difícil Você vai descer aqui ó, e aqui você vai fazer as missões Eu já fiz essa parte aqui, porque antes de sair o evento, eu tinha entrado aqui pra ver, o item não tava aqui Aí eu acabei jogando, fui até lá Jogando é legal esse jogo galera, aqui eu vou ir pra segunda fase Eu tô aqui no segundo estágio O que você tem que tá fazendo aqui galera? Você vai ter que tá quebrando as paredes Como que quebra as paredes? Você tem que fazer o que? Você tem que, ó, colocou aqui no segundo estágio Pera aí galera, deixa eu ir Você tem que tá acertando as continhas Deixa eu ver aqui, mapa, mapa Eu acho que esse daqui eu já fiz, eu acho Eu tô aqui então, é isso é É isso mesmo, tô aqui É, tô aqui, passei de fase, ó Ó, vocês vêm até aqui E aqui é o seguinte, ali ó Aqui galera, é um jogo até legal, ó O que que você tem que fazer? Acertar ali 9 menos 1 9 menos 1 não, 9 menos 8 é 1 Já falei a resposta, já Entendeu? Aí você vai aqui, ó 10 mais 4, 14 Aí você coloca aqui, 14 Aí vai abrindo E você vai ganhando os tickets Quando você chegar lá no final Beleza? Você concluir, você vai ganhar os tickets aqui 10 menos 9 É 1 Entendeu? E é assim que você vai jogando Quando você chegar lá no final Eu, quando eu cheguei no final da primeira fase Eu ganhei 27 tickets É assim que você vai tá ganhando os tickets Beleza? Ali, 4 menos 2 2 Galera, é um jogo legal de jogar É só você ir aqui jogando, beleza? Vai fazendo isso Quando você juntar os 300 tickets aqui Aí você volta lá no começo Que é aqui, ó Vamos voltar aqui No primeiro estágio E vem aqui e resgata o item, galera Galera, só que eu acho que não vai ser uma coisa fácil Mas aí você vai vir aqui Clica aqui e resgatar Beleza? Tá aqui, ó Bilhete suficiente Porque eu preciso de 300 Eu tenho 27 Então é só você ir jogando o jogo aí Beleza? Vai jogando Vai ganhando os tickets Certo? Aí ganhou os 300 Você vai lá e resgata Belezinha? É só fazer isso aí, galera São 150 cópias Só 150 pessoas vão estar ganhando 8, certo? Vou estar deixando o link do item aí E o link do mapa na descrição do vídeo Pra quem quiser tentar ganhar esse Beleza, galera? Então é isso Quem gostou do vídeo aí Deixa o like Se inscreve no canal Valeu, pessoal Até a próxima Fui, adiós E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau